Beleza, o próximo passo é expor a dashboard do Linkerd para a gente ver que tipo de métrica a gente pode extrair dos níveis de observabilidade que a gente pode enxergar dentro desse cara. E vamos fazer isso agora. O passo que a gente vai ter que dar aqui agora é instalar a dashboard do Linkerd. Então a gente vai alterar aqui nosso arquivinho dashboard.yaml. Basicamente a gente só vai precisar pegar o meu arquivo de manifesto da dashboard do Linkerd, passar para o servidor e dar o apply lá. Eu também já preparei de antemão esse carinha aqui, dashboard.yaml.j2. E o que é esse cara aqui? Ele é um HTTP proxy, ele não funciona certinho como deveria pelo Ingress normal. O HTTP proxy é praticamente igual ao Ingress, ele tem algumas peculiaridades. Como aquele é um template de india, eu coloquei aqui... Eu estou criando um virtual host para o serviço da dashboard do Linkerd. E eu estou colocando aqui como fqdn, como url, como domínio, aquela variável que a gente definiu no nosso inventário, que é a linkerd.hite.ninja. Estou dizendo aqui para ele apontar para o Linkerd Web. Eu estou fazendo apenas uma condição, que se vier por esse API barra tap, para ele habilitar os websockets. Os exemplos que eu encontrei foram muitos voltados a Nginx, e é mais simples no Nginx Controller tratar de websockets. No Contour não é tão claro, eu precisei fazer via HTTP proxy. Mas, basicamente, o que eu estou dizendo aqui, se vier com essa URL, habilita os websockets e envia para o Linkerd Web para o meu mesmo serviço. Para funcionar, você vai precisar fazer esse apontamento de domínio. Caso você não tenha um domínio, etc., você pode apontar no host da sua máquina. Você pode vir no etc.hosts aqui e fazer o apontamento manual do seu serviço. Eu aqui, eu já criei aqui um apontamento de domínio, apontando para os meus nodes. Aqui eu já apontei de antemão, já apontando para os meus nodes, esse linkerd.hite.ninja. Então, para mim, vai funcionar. Caso você não tiver um gerenciador de domínio, pode colocar no boom.etc.hosts da sua máquina, também apontando para um IP dos seus nodes que vai funcionar. Então, aqui no nosso arquivinho dashboards.yamon, ele é bem simples. Eu vou criar aqui a primeira task, chamada put-linkerd-dashboard-templates. Template. Eu vou criar aqui um template, onde o src dele vai ser nosso dashboard.yaml.j2. E o destino dele, eu vou mover lá para a template, linkerd-dashboard.yaml, com o mode 0777. O próximo passo vai ser aquele mesmo esquema. Eu vou criar aqui deploy-linkerd-dashboard, onde eu vou executar um shell. Aqui eu vou estar passando aqui um kubectl. Apply-f, aqui no nosso arquivinho da dashboard. Vamos executar esse cara e ver o que acontece. Vou executar aqui meu ansible e esperar ele terminar de entregar. Aqui a gente já conseguiu entregar. Vamos testar aqui no nosso rox aqui do linkerd.yaml.inja. Vamos... Aqui é uma nova aba. Já funcionou nosso redirecionamento para o linkerd. Aqui eu abri para a internet, não é muito legal você fazer isso. É legal você abrir para um IP interno e permitir esse tráfego apenas para um IP interno, da sua empresa, da sua casa e etc. O que a gente pode ver aqui? A gente já pode... A gente já viu que o linkerd já listou todos os namespaces que a gente tem no nosso cluster. E aqui a gente pode ver algumas métricas básicas, por exemplo, métrica de layer 7 e métrica de layer 4. Aqui a gente já pode ver que a gente consegue fazer alguns controles de tráfego, etc. Aqui a gente não tem nada habilitado no linkerd. Colocou dentro da nossa varia de serviços. Mas clicando aqui no nosso namespace do linkerd, a gente já pode ver aqui a gestão de comunicação dele. A gente já pode ver o linkerd controllers comunicando com o linkerd webs, comunicando com o linkerd controller, que vão andando a métrica para o Prometheus do linkerd. Aqui a gente já pode ver todos os deployments que a gente tem aqui dentro. Os pods que estão pertencentes a esses caras. Os cronjobs, réplicas sets. A gente consegue ver o controle de fluxo TCP que a gente está tendo em cada um desses pods que compõem o linkerd, por exemplo. Mas é isso aí. As métricas que a gente tem é uma métrica de serviço. A gente não consegue utilizar para muita coisa, etc. E como que a gente faz para os nossos serviços que a gente está entregando específico do nosso negócio, nossas regras de negócio isoladas, os microserviços. Como que a gente faz para eles se integrarem ao linkerd e a gente ter os mesmos níveis de métrica que esse deployment do linkerd aqui, que é só o controle interno. Vamos ver isso agora. E aí